olá amigos do youtube tudo bem tranquilo beleza estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água é só o seguinte tenho visto muitos amigos nossos aí é tentando montar seu sistema de criação de peixe em caixa d'água e eu tenho percebido que muitos estão tendo um alguns problemas tá que realmente se tivesse um pouco mais de conhecimento não correria com eles tá às vezes pessoal demora um pouco para você né ter um sistema igual esse que aqui ó que eu estou tendo tá olha aqui meu meu sistema direitinho pessoal tá é tô vendo aí os alevinos direitinho na caixa d'água tá olha aí vocês aí é olha tá que bonito aí pessoal tá é os meus alevinos tá caixa d'água branquinha tijolos no fundo 200 juvenis de carpas é peixes saudáveis tá certo então pessoal o seguinte eu quero dizer para todos vocês que não foi de um dia para outro que eu consegui fazer tudo isso tá não surgiu de uma hora para outra tá certo eu também cometi muito erros né é perdi alevinos perdi peixes no sistema tá e demorei praticamente demorei um ano para acertar a mão como diz o ditado tá e depois disso eu fui aprimorando cada vez mais até formar esse sistema que eu tenho agora aqui agora eu tenho um sistema que ele realmente é muito eficiente tá aonde tem uma boa circulação de água boa oxigenação tá água clarinha e os peixes aí como vocês veem aí peixes sadios só que tudo isso pessoal não é de uma hora para outra o que eu quero dizer agora no meu vídeo eu quero depois no vídeo que você não deve desistir tá certo tá se você pretende criar peixe em caixa d'água né o pequenos lagos assim por diante é por hobby é não desista tá é o que eu digo para vocês eu tenho aí o curso pessoal de criação de peixe em caixa d'água que eu vou botar o link nos comentários aí tem tudo que você precisa saber para montar esse sistema aqui com sucesso ainda que você não faça igual faça outro de outro modelo tá é as informações contida né na nos 15 módulos do curso ela você precisa saber e serve para qualquer tipo de sistema então aí nós então aí é esse esse curso né que realmente foi preparado para montar a montanha em caixa d'água tá certo mas independente de qualquer coisa pessoal olha se você tá fazendo tá é não desista né se não der certo a primeira vez tenta a segunda vez vê aonde você errou tenta corrigir tá e tenta de novo tá e vai novamente até você acertar e uma hora que você acertar você vai ter então esse material ou assim igual a esse semelhante né é uma caixa d'água com boa qualidade seus peixes olha você vai parar de frente deles ver essa essa maravilha aí eu brincando os peixes de um lado para o outro né ver eles crescendo se desenvolvendo tá então é um pouco trabalhoso mas vale a pena então tá se você montou seu sistema pessoal não desiste tá se não deu certo na primeira vez tá é comprovado que questão de peixe em caixa d'água se desenvolve bem é comprovado e é satisfatório para você ter uma ideia né num uma largura de 2 metros né e um comprimento de 3 metros você consegue montar um sistema igual esse meu aqui tá que eu tenho aqui aqui no carro no caso eu tô usando o espaço maior devido eu estou fazendo aumento de de caixas no meu sistema tá mas com 2 metros largura com 3 de comprimento já consegui montar em laje no canto da sua casa tá porque você faz é uma coisa importante aqui você vai fazer a utilização da água tá certo né a bomba o custo dela é baixo tá não aumenta muito também na conta de água e olha e é prazeroso você ter algo semelhante como esse aqui então é só aí meu amigo tá que você tá montando um sistema tá nós temos um curso aí tá direitinho que é a casa de informações serve para qualquer tipo de sistema que você venha a fazer tá certo e mais uma coisa importante temos muitas informações também no youtube tá certo e que são úteis também tá só que no curso você tem passo a passo né aí uma informação atrás do outro detalhado detalhado para você poder desenvolver bem seu sistema é isso aí olha que bonito pessoal muito bacana prazeroso e satisfatório tá digo para vocês tentou uma vez não deu não desista tá continue até você acertar um sistema maravilhoso aí na sua no seu desejo de montar a caixa né de tal maneira que ele te dê prazer tá bom um grande abraço a vocês aí até a próxima vídeo